Graça e Paz, igreja! Espera, Ele vem, confia, Ele vem, e faz o milagre, coloque seu milagre diante de Deus agora. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem, e faz o milagre, cante, ó Deus! Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti. Que eu não tenho nada além, nada além de Ti. Mas nada além da promessa, da Sua promessa, eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada, sabe, eu não conheço o teu coração, mas o Deus que eu sirvo, o Deus a quem você serve, Ele está aqui nessa noite e Ele conhece a sua vida melhor do que ninguém. Eu não sei se o Seu problema é um problema físico, se é espiritual, se é familiar. Eu não sei de que origem Ele é, mas o Senhor conhece o teu coração e Ele pode te trazer a vitória, te trazer o milagre que você precisa. Se você crê nisso, eu queria que você se entregasse mesmo a Ele nessa hora, coloca diante dEle a sua dificuldade. Se o Seu problema é físico, eu queria pedir que você colocasse a sua mão sobre o lugar onde o inimigo tem tentado te afligir, tem tentado operar na sua vida. Que você saiba nessa noite que há um Deus que é maior do que qualquer coisa e Ele pode trazer o milagre. Não há nada, nada, nada que seja impossível para o nosso Deus. Amém? Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Sabe por quê? Espera, Ele vem, confia, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre e o seu choro, Ele não é em vão. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está e espera no Senhor e confia. Espere, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre. Oh, Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti, que eu não tenho nada a ler. Nada além de Ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Quantos conhecem essa canção aqui? Eu posso ver? Então agora eu queria que você cantar, ó Deus, eu vim aqui com todo o seu ser, solte a sua voz e diz pra Ele por que você está aqui nessa noite. Oh, Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em Ti, que eu não tenho nada a ler. Nada além de Ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Seu milagre é certo nessa noite, amém? Creia, confia e espera nele somente. Ele pode todas as coisas. Amém.